Continuarem 1,2,3... Ah Jai! Jai! Onde estás a tomar homem? Não posso parar. Nunca pague. O médico só te mandou perder um quilo, homem. Eu não vou parar. Eu não quero parar. Tu queres impressionar alguém que não sou eu? Quem é que está aqui que tu queres impressionar? Não quero impressionar ninguém. Me está a dar uma coisa. Senta, senta. Já estamos a buscar uma água. O que é que tu estás aqui a fazer? Pois é, eu só vim ver. Eu gosto de saber aquilo que tu fazes nos teus tempos livres. Sandra, mas ver o quê? Ver o quê? Tu tens de ver tudo. Caramba, o ginásio era o meu momento. Está bem, mas se tu em casa não ligas nenhuma, então eu achei que se viesse aqui, sei lá, uma toalha. Precisas de uma toalha? Uma garrafinha de água? Sim. Uma toalha e uma garrafinha de água, as duas juntas. Fesquinha, eu molho-a. Queres? Mulhadinha fresquinha. A toalha. Sandra, pode. Peca, olha, mulhadinha fresquinha. Ah! Sandra, por favor. Estás um bocadinho suado. Estás um bocadinho respirado. Deixa-me... Isso é um ginásio. É suposto. É suposto. É o meu momento. Deixa... Eu não posso parar. 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 O que andas a tomar? 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 Não. É nada. É para alegria. Não te preocupes. Ah é assim que fizes comigo? Eh! Não! Você já não fizes contigo, é assim que fizes comigo? Não! Por favor. Para, Sandra! Trai! Eu trago-te outra camisela. Essa está um bocadinho suada, depois ficas doente e depois quando ficas doente ficas tão... Sandra espera aí! Ficas aqui um bocadinho. Eu já... Ficas aqui um bocadinho, está bem? Eu já não... Bárbara! Bárbara! A minha mulher está ali. Está-se a que usar? A minha mulher está ali. A metropona, vem cá. Tens que sair daqui. Não é que penses? Estás tuida? Agora vou começar, olha aqui para a minha roupinha. Eu já não venho à tua aula de step, Sandra. Não pode ser, eu não posso. Tu despachas-te a gaja. Eu não posso despachar, a mulher não sai daqui enquanto eu... Tu ainda tens aqueles picolexes? Está-lhe um, pá. Vê-se que lhe faz qualquer coisa, vê-se ela amar aí, pá. Não são picolexes, são picolexes. Picolexes. Picolexes? Dá-lhe, dá-lhe, a ver se lhe faz alguma coisa, dá-lhe. Moura. Então? Fiz-te bem. E se veste apanhar ar? Às vezes é preciso apanhar um bocadinho de ar. Mas tão bem. Aliás, eu gosto imenso de ti assim. Gosto é suado. Acho que há uma coisa que nós devíamos partilhar. É? Eu queria... Eu na vez já devia ter falado dos picolexes primeiro. Ai que boa! Toma um. Não me dás nada há tanto tempo. Toma outro. Toma mais um. Só mais... Toma dois. Toma dois. Toma dois. Pronto. Sim. Bárbaro, Bárbaro, a minha mulher está louca. A minha mulher está louca. Estão a ouvir os rugidos lá em baixo. É ela! Tu disseres para apetar os picolos é que sei o que a mulher está louca. A mulher está a arrancar os espelhos lá debaixo. E a bandeira é com alguém? Apresenta-lhe alguém! Não está cá em baixo aquele homem? Aquilo que anda... o culturista? Nossa, se é um bocado de bandeira ao marido ir falar com a mulher para lhe apresentar, vai tu! É para cá! Sim! Portanto, já! Sim! Oi? Paulo! Caso ótimo! As minhas aulas de step não te fariam melhor. Olha só, acho que assim para o teu capital tem de ser assim alguém especial. É? Convide-te ver que está lá em baixo uma senhora que domina espelhos, cadeiras... Pode dar. Agarra em qualquer pessoa e te fale a redupiar numa senhora. É a perfeita para ti! Já estou... estou indo! Nossa, que legal! O que é isto? É só Adolfo! Ai, Adolfo! Ai, adolfo! Ai, adolfo! Ai, adolfo! Vem cá, mulher! Deixa eu levantar você! Ai, ai! Nossa! Deixa eu botar você! Tá bom! Nossa, mulher! Você é areia demais para a minha caminhoneta! Amor! 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 Bárbara! O que é que estás aqui a fazer em baixo? Não sei! A minha mulher está a levantar no ginásio e todo! Ela acabou de esmagar, de lixar um homem! Pegou nele assim! O homem está ali! Está ao ineme! Está ao ineme! Era um gajo assim! A minha mulher está louca! Deixa eu ir! Finalmente podemos estar... Olha! Compramos o ginásio! Torna-se nosso! Montamos o nosso negócio! Márcio! Eu step! E eu? Tu... Vou-lhe dar nada aqui para fora! Oh, Bárbara então! Oh, amor então! Oh, Bárbara! Oh, Bárbara então! Oh, Bárbara! Ora, a minha mulher está a chegar! Oh, Bárbara! Amor! O que é essa menina atrás de ti? Já está? Mas calma! Já! Aquilo passou! Eu pude os dentes à boca e vomitei! Estava ao lado de um rapaz que me pegava o cold e me tirava o ar! É! São... São pormenores da vida! Quem é? Olha, é a Bárbara! É a Sandra! Caralindaria! 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 É comigo! Ela estava lá! É simpática! É ela! Não sei o que isso quer dizer! Oh, Bárbara! Calma! Calma! Olha, Sandra! É melhor irmos embora! Nunca mais vou voltar ao ginásio! Sim! Vamos ser! Eu vou contigo para o clube de leitura! Ok! E queres uma toalhinha no caminho? Sim! Sim, mas eu venho no caminho! Aplausos! Tchau! Obrigado.